Então, nessa ação penal 502-48-79-90, o apoiamento do Sr. Pedro Augusto Corte Xavier Bastos. Confia. Sr. Pedro, o Sr. foi acusado de um crime pelo Ministério Público Federal. Na condição de acusado, o Sr. tem o direito de permanecer em silêncio. O Sr. fizer uso desse direito, pela nossa lei, isso não lhe traz nenhum prejuízo. Mas também a oportunidade que o Sr. tem de falar no processo. Tudo o que o Sr. falar vai ser considerado para o julgamento. O Sr. prefere falar ou o Sr. prefere ficar em silêncio? Vou falar. Se o Sr. quiser puxar o microfone, vamos ter que ficar se esticando. Ele não aumenta o som. Sr. Pedro, o Sr. ingressou na Petrobras quando? Em 1987. O Sr. passou a trabalhar na área internacional da Petrobras por volta de quando? Em junho de 2008. E o Sr. permaneceu até quando na área internacional? Até outubro de 2012. E o Sr. já saiu da Petrobras? Bom, eu fui demitido por justa causa em setembro de 2016. Setembro de 2016. Quando o Sr. saiu da internacional, o Sr. foi para que área? Eu fui convidado pela Presidente Graça na época para trabalhar na área de novos negócios internacionais. O Sr. foi trabalhar na área internacional a esse período de 2008 a 2012. O Sr. trabalhou em uma específica função ou cargo? Eu comecei como gerente de análise de oportunidades de AIP, que é Exploração e Produção. E, se eu não me engano, no final de 2011 eu assumi a gerência geral desta mesma área. Eu subi uma posição. Quem convidou o Sr. para ir trabalhar na área internacional ou como é que foi isso? Quem me convidou, inicialmente, foi o diretor Zelada. Eu trabalhava com ele na engenharia, não diretamente, porque ele era gerente geral e eu era gerente setorial. Então, nós tínhamos uma hierarquia, dois níveis de hierarquia de separação. E a engenharia era muito grande. Mas eu trabalhava na área de contratos internacionais de oleodores submarinos. E ele me fez um convite. E quem me chamou para conversar, porque isso tinha que também, de certa forma, o meu chefe, na época, o Benício Frazão, teria que aprovar e ele me chamou para conversar comigo. Quando o Sr. trabalhou como gerente geral, o Sr. estava subordinado diretamente a quem? Na época, se eu não me engano, era o Sr. Públio Bonfadini. Eu acho que eu cheguei a pegar o Sr. Roberto Gonçalves inicialmente, mas a maior parte do tempo, se eu não me engano, foi o Sr. Públio Bonfadini. Isso na internacional? Isso na internacional. Quando o Sr. assumiu esse cargo de gerente geral? Perdão? Quando o Sr. assumiu esse cargo de gerente geral? Eu assumi esse cargo no final de 2011. E antes, qual era o mesmo cargo que o Sr. tinha? Era um cargo de gerente que ficava abaixo da gerência geral. Mas o Sr. era gerente específico de um setor, não é? Era da área de análise de oportunidades, de desenvolvimento de negócios, de exploração e produção. A acusação aqui envolve essa conta Sandfield Consulting SA, que, segundo o Ministério Público, essa offshore, que tinha essa conta na Suíça, em Zurique, no banco BSI, teria o Sr. como controlador e beneficiário. Essa conta é sua mesmo? Sim, a conta eu sou beneficiário. A Sandfield é uma empresa offshore, eu não participo dela. O Sr. pode me esclarecer como o Sr. abriu essa conta? Em meados de 2010, o Sr. João Augusto me procurou para eu dar consultoria para ele na África. Eu sou um especialista na parte de óleo e gás, principalmente na área da África. Eu viajei durante alguns anos pela Petrobras e até hoje, até pouco tempo, eu estava viajando para Angola representando uma empresa americana. O Sr. João Augusto me procurou para conhecer mais do mercado de óleo e gás na área de petróleo na África. E, posteriormente, falamos de várias, da geopolítica e de outras coisas mais ligadas ao petróleo. E, posteriormente, em relação à conta especificamente, em, se eu não me engano, em junho de 2011, o Sr. João Augusto, em junho, talvez final de início de junho, o Sr. João Augusto me procurou querendo me gratificar pelas consultorias que eu teria feito para ele durante o ano de 2010. E, para receber essa gratificação, o dinheiro que ele tinha lá fora, eu teria que abrir uma conta no mesmo banco que ele tinha. Ele me apresentou o gerente, que era o Sr. Davi Moíno, e eu abri a conta. O Sr. foi até lá? Não, não precisei ir. O gerente, eu fui apresentado pelo gerente aqui mesmo no Brasil. Eu só assinei os papéis. E esse gerente, ele trabalhava onde? Ele veio para cá? Ele tinha escritório? Não, ele veio para cá, provavelmente, a convite do Sr. João Augusto, ele era o Sr. Davi Moíno, e eu trabalhava no Banco BSE. Certo. E o Sr. tem outras contas no exterior? Eu tinha comentado junto ao Ministério Público em dezembro de 2016. Na verdade, eu tenho uma conta, uma pequena conta do Wells Fargo, nos Estados Unidos, que eu abri em agosto ou junho de 2016, para atender esse contrato que eu tinha até ser preso com uma empresa americana. Por que o Sr. não usou essa conta, que o Sr. já tinha? Não, não, essa conta, qual? A conta estava bloqueada. A minha conta foi bloqueada em 2015, e eu abri essa em 2016. Ah, essa é nos Estados Unidos? É, essa do Wells Fargo eu abri em 2016, e a conta minha foi bloqueada em 2015. E o Sr. tem outras contas? Não, nenhuma outra conta, não tem nenhuma outra offshore, nenhuma outra conta. Nos extratos da sua conta, que estão nos altos, eu tenho aqui um pagamento que entrou na sua conta em 22 de 6 de 2011. Silêncio pela ordem, em relação a esse tema sobre o destino dos valores, a orientação da defesa é no sentido de que ele permaneça em silêncio, apenas em relação a esse assunto. Certo, eu vou fazer as perguntas, qualquer coisa ele fica em silêncio. Consta que em 22 de 6 de 2011, que a sua conta recebeu um crédito da conta Kona, que segundo o Ministério Público é do João Henriques, em 21 de 6 de 2011, 700 mil dólares. Apenas uma retificação sobre os créditos, eu não vejo problema de que ele fale. Certo. O senhor é dessa consultoria que o senhor mencionou? Sim, dessa consultoria. O senhor tinha algum contrato desse consultoria? Não, esse ramo nosso de petróleo, ele é um ramo muito pequeno, as pessoas se conhecem muito. O João, na época, era um empresário da área de óleo e gás nacional bem conhecido, e não havia necessidade de contrato. Até porque, na verdade, a minha primeira consultoria não objetivava receber gratificação nenhuma, eu fiz mais para ter uma relação com ele. O senhor produziu algum documento? Não, na verdade... Algum elemento de prova? Não, não havia nenhum elemento de prova, mas o meu conhecimento, ele é forte o suficiente para poder indicar uma boa ou má estratégia no possível negócio. E como é que foi... Como é que isso foi calculado, essa remuneração da consultoria? É, como na verdade, como eu falei para o senhor, excelência, eu não objectivei ser remunerado por esse serviço. Na verdade, foi até, de certa forma, uma surpresa que eu fiquei até, de certa forma, constrangido na época por ter recebido, porque eu não considerava que era merecedor desse dinheiro, haja vista que o nível de serviço que eu tinha prestado não era tão representativo. Pois consta ali, em 28 de junho de 2011, uma transferência da sua conta de 40 mil dólares, aproximadamente, para Jorge Gabriel Soriano. Pode me esclarecer? Vossa excelência, nessa parte dos destinos, eu prefiro me manter em silêncio, conforme a orientação do meu advogado. O senhor quer explicar o motivo, o senhor quer manter em silêncio, ou prefere também... Eu fui orientado ao meu advogado a permanecer em silêncio. Depois consta também um débito de 40 mil dólares, em 29 de junho de 2011, para Francisco Canas. A única coisa que eu posso esclarecer para o senhor, talvez o senhor vá perguntar posteriormente, é, eu não transferi dinheiro para nenhum político, ninguém da minha ação penal, que eu fui réu, que tinham vários envolvidos, eu não transferi dinheiro para, não sou longa-manos do João Henrique, ou seja, nenhum agente público, nenhum agente político, nenhuma transferência foi feita para esses entes. E qual que é o problema, então, de explicar o que são esses transferências? Porque o meu entendimento, e o entendimento dos meus advogados, é que sendo, eu entendo que a segunda parte do dinheiro é totalmente lícita. Então, todos os meus pagamentos, todas as minhas transferências advindas disso, em teoria não há razão para explicar, porque não é dinheiro público, isso é um dinheiro que veio da Shell, conforme o próprio Ministério Público da Suíça, mandou nos anexos que eu li lá, não me lembro o número do anexo, é só por essa razão que eu pretendo, a gente me orientará a não responder. Depois tem outro ali, um débito de 20 mil dólares para a Shovia Bank. É a mesma coisa, senhor. Não está esclarecido o beneficiário. Qualify Enterprise. Tem vários pagamentos, débitos na sua conta também, várias datas aqui para... Taka G. Wellery, Ace G. Wellery, e Albert G. Wellery. Todas esses depósitos que foram feitos, ou transferências que foram feitas, são todas transferências privadas, não há nenhum agente público, não são empresas minhas, mas o meu extrato estava à disposição, na verdade, do Ministério Público, estava em negociação desde dezembro de 2016 para ser entregue, mas por alguma razão as negociações entre o meu advogado e o Ministério Público não teve sucesso. Ou seja, de qualquer maneira, desde a apreensão, esses extratos estão à disposição, e provavelmente, caso o Ministério Público já tivesse feito a avaliação, vai verificar que todas as empresas são existentes e não tem nenhum agente público, nem político nessa lista. Consta ali também, em 21 de setembro de 2011, um pagamento que o senhor recebeu de 41,525 mil dólares. Veio de Citibank, Nova York. Isso, na verdade, foi um, se o senhor verificar isso, é o mesmo pagamento que foi e voltou. Tem três pagamentos aí, saiu de 41 mil e voltou dois, teve um problema aí de pagamento, não sei qual a razão. Mas é um retorno de dinheiro, não é um pagamento. Não é exatamente o mesmo valor, é 41, logo acima anteriormente, tem três valores, dois de 41, talvez eu possa mostrar o senhor, a excelência nesse caso. Bemmente o Manlio F. de Martins, é isso? Eu não saberia ver o nome, mas eu chequei isso daí, até me, deixa eu verificar o que é isso. E é o mesmo valor que foi devolvido e pago novamente. Pois em 20 de 12 de 2011, outro pagamento para Jorge Soriano? Exatamente, deve ter sido esse aí que foi e voltou. Os valores são muito similares, não são iguais, porque talvez tem uma taxa ou outra. Em 16 de 3 de 2012, tem um pagamento de Geo Nunes, um crédito de 185 mil dólares, 185 mil, 992 mil dólares na sua conta. Sim, não pretendo, eu prefiro não responder. Débito aqui mais elevado em 29 de 3 de 2012, 60 mil dólares aproximadamente para Shugo Haikin. Quer explicar isso? Conforme a orientação do meu advogado, vou permanecer em silêncio. 6 de 6 de 2012, um outro pagamento vindo de Geo Nunes, 168,985 mil dólares. Vou permanecer em silêncio conforme a orientação do meu advogado. Depois em 2 milhões e 700 mil dólares, 26 de 9 de 2012, da Kona na sua conta. Sim, esse pagamento, esses outros pagamentos posteriores foram devidos a uma consultoria que eu fiz junto ao João Augusto, orientando a vender uma participação que ele tinha junto ao senhor Idalécio, junto a CBH, foi o que ele me explicou. E como eu não reconheci a participação dele no FOA, que é o documento que efetivamente oficializa as participações, eu entendia que ele tinha um grande risco de não vir a receber esse dinheiro. Em paralelo, caso o campo viesse a dar petróleo, ele precisaria investir muito para ter resultados. E caso ele não viesse a receber, caso não viesse a dar óleo, ele simplesmente teria zero nessa participação. Eu fiz um trabalho de convencimento e eu orientei, eu valorei cada percentual do que ele tinha, que ele tinha, acho que eu não me engano, 10% da parte da CBH, do senhor Oliveira. Da CBH não era porque não tinha no FOA. Eu valorei mais ou menos pelo valor que a Petrobras estaria vendendo para a Shell. Na verdade, era o momento que a CBH estava capitalizada. A CBH estava vendendo em conjunto com a Petrobras uma participação no bloco do Benin. Então, a CBH estava capitalizada e ele tinha uma participação. Era o momento dele transformar um contrato que eu entendia, uma participação que eu entendia que não teria valor legal em dinheiro vivo. Eu orientei que valeria mais ou menos entre 3% a 5% de 1,3 milhões. Nós estamos falando de 4 milhões de dólares a 6,5 milhões de dólares. Eu falei, olha, você vai lá, tenta pedir entre 10 e 15 milhões e você conseguir lucro. Ele acabou, posteriormente, ganhando 10 milhões de dólares com muito satisfeito e foi me pagando de acordo com a capacidade dele de despagamento. Eu não acompanhava a entrada dele, eu me baseio no que ele falou para mim. E nessa época, como eu ainda estava muito desconfortável com os 700 mil dólares recebidos, eu pedi para ele descontar os 700 mil dólares recebidos. Então, ele tinha que pagar 5 milhões de dólares, ele acabou me pagando 4, 1, 6, 5, se eu não me engano. Ainda ficou me devendo dinheiro. Aquele primeiro depósito que o senhor recebeu de 700 mil dólares lá, foi logo depois do pagamento da Petrobras? Foram 45 dias, posteriormente, ao pagamento que a Petrobras pagou a CBH. O senhor declarou essa conta no ponto de renda? Hoje ela está declarada. Na época dos fatos? Na época dos fatos, não. O senhor declarou esses trabalhos que o senhor prestou, a firma ter prestado, o senhor João Henriquez? Eu declarei posteriormente. Na época o senhor declarou? Na época eu não declarei. O senhor declarou esses rendimentos que o senhor recebeu na época? Eu consultei o meu contador, eu fiz as declarações devidas e as retificações devidas em 2017. Em 2017? Em 2017. Na época o senhor não declarou, então? Na época eu não declarei. Depois tem lá um outro pagamento da conta, a Kona na sua conta, 230 mil dólares em 8 de 1 de 2013. É, todos os depósitos que a Kona fez posteriormente estão relacionados ao mesmo serviço prestado em relação ao dinheiro que veio da Shell. Indiretamente da Shell, porque o dinheiro não veio da Shell diretamente. Passou pela CBH, pelo que eu verifiquei depois pelo caminho, passou pela CBH e depois pela Kona. Depois consta lá... Tem esses débitos, né? O senhor disse que não vai querer explicar o que são, né? Sim, orientação do meu advogado. 300 mil dólares em 8 de 5 de 2013, vindo lá da Kona também. Sim. Também era desse... Todo. Ele acordou comigo e pagaria metade do que ele teria recebido. Então seria 5 milhões de dólares, menos 700 mil que eu tinha recebido antes, 4 milhões e 300. Como é que é a questão? O senhor recomendou que ele vendesse a participação dele? Como é que é? Ele tinha uma participação de um negócio junto com a CBH, com o senhor D'Alessio. Eu nunca verifiquei o contrato, então eu estou baseado no que ele falou para mim. Qual o negócio que ele tinha? Ele tinha uma participação no campo do Benin. Mas só que não poderia ser no campo do Benin, já que não estava no FOA. Então a participação dele era frágil em termos legais, inclusive a nível mundial. Eu entendi que, na verdade, ele não tinha nada na mão. O senhor recomendou ele vender? Sim, expliquei para ele que, mesmo que o senhor D'Alessio, a CBH, viesse a cumprir o trato com ele, ele, caso encontrasse o petróleo no Benin, ele teria que ter um investimento muito grande, ele não teria essa capacidade. E caso viesse a dar posto seco, sendo que não fosse encontrado o óleo, ele não iria receber nada. Então, na verdade, eu orientei, falei, se você quer ver dinheiro, aproveite que a CBH está capitalizada, ou vai ficar capitalizada, eu não me lembro exatamente a data. E o senhor, quando o senhor estava na Petrobras, o senhor não recomendou a Petrobras para entrar no negócio? Não, são coisas diferentes. A Petrobras, ela tem capital para investir na exploração. Você precisa de muito dinheiro para ter investimento. O João Augusto, a Kona não tinha essa capacidade. A Petrobras tinha, era um investimento de risco de exploração. Ele tinha um determinado momento que ele poderia capitalizar a possível participação que ele tinha. Só que a participação que ele tinha, legalmente, na minha concepção, ela não teria valor legal, porque ele não era constante do FOA. Foi essa uma das maiores razões que eu disse, você tem e não tem uma participação. E por que ele não, então, arrumava essa parte legal para ficar com a participação? Eu não saberia responder. O senhor não recomendou isso para ele também? Provavelmente ele não teria, só se a CBH transferisse e oficializasse o farm-out. E teria que ter autorização de todos os outros parceiros. Porque quando você vende uma participação, você tem que dar preferência para os parceiros que já estão no campo. No caso, a Shell e a Petrobras. Eu não sei se ele conseguiria isso. Quanto que o senhor recebeu no total do senhor... 4 milhões, 1,65. 4 milhões e 165 mil dólares, se não me engano. E a consultoria foi basicamente o senhor recomendar para ele deixar o empreendimento do Benin? Ou teve alguma outra coisa? Não, não. Não é deixar. É transformar um possível papel sem valor legal e materializar em dinheiro. E 10 milhões de dólares, eu entendo que seja uma quantia muito boa. Uma coisa que valia pelos percentuais, valia em torno de 5 milhões de dólares. E aquele 700 mil era do quê? O anterior? Foi dito na época que seria uma gratificação pelas consultorias que eu tinha prestado ao longo do segundo semestre de 2010. E como eu disse para o senhor, eu hoje não aceitaria e me arrependo de ter aceito, porque está me causando um problema imenso. E essa afirmação do Ministério Público, isso aí o senhor recebeu de propina, de corrupção, porque o senhor era o responsável pelo negócio na Petrobras? Bom, tivemos várias testemunhas aqui que comprovam que é praticamente impossível alguém sozinho na Petrobras conduzir essa oportunidade. Não tem a mínima chance, eu mesmo ainda quisesse, de eu ser o responsável por uma oportunidade desse tamanho. Todas as testemunhas são claras em dizer que a minha participação foi sempre profissional. Eu sempre fui um profissional respeitado, todos os tempos de declaração. E o senhor receber esses 4 milhões também foi responsável da sua parte? Como? O senhor receber esses valores também foi responsável da sua parte? Dos 4 milhões eu entendo que sim, porque eu entendo que fosse um negócio privado. Eu não vejo que eu tenha feito algo de errado na segunda parte. Eu sou muito consciente disso. Inclusive, só para o senhor ter uma ideia, o meu contrato com os americanos, eu posso ganhar até 15... Podia, hoje eu não vou ganhar mais nada, porque ele me tirou até da página dele. Eu poderia ganhar até 15 milhões de dólares. O senhor informou alguém na Petrobras, que o senhor estava recebendo, tinha esses negócios com o João Henrique? Não, não comuniquei a ninguém. O senhor João Henrique participou desse negócio da aquisição do Benin? Que eu saiba, não. Pelo menos não... O senhor não tinha conhecimento, né? Não, não tinha conhecimento. O senhor foi ouvido no inquérito, em 17 de novembro de 2016. Naquela ocasião, o senhor não revelou esses pagamentos. O senhor teria recebido o João Augusto, nem revelou a sua conta no exterior. Por qual motivo? Eu me senti inseguro na época, não estava preparado para esse tipo de... Só me arrependi, postei no dia seguinte, pedi para os meus advogados entrarem em contato direto com o doutor Diogo. E assim foi feito. Uma semana depois, se não me engano, uma semana e pouco, nós tivemos um novo depoimento complementar. Um termo de declaração complementar, no qual eu assumi as minhas contas no exterior. Obrigado. Essas conversas que o senhor teve com o João Henrique sobre essa saída do negócio, essa consultoria que o senhor prestou, foram quando? Quando ele me procurou novamente, se não me engano, em 2012. Lá para... O senhor recebeu já em 2011, né? Não, em 2011 foi a primeira parte de R$ 700 mil. E essa consultoria foi do que mesmo que o senhor teria prestado? O senhor me explicou agora? Eu cheguei a falar brevemente, ou seja, eu sou especialista em África, eu já viajei para mais de 15 países na África, tive contatos com ministros, presidentes de países na África, já fiz várias palestras na África do Sul, então eu tenho expertise na parte de petróleo da África especificamente. Inclusive, eu estava negociando em Angola agora, viajei duas vezes para Angola esse ano, ano passado e esse ano. E ele me via, eu via nele um empresário para me aposentar, tanto é que eu estou aposentado já, e eu queria, após a minha saída da Petrobras, continuar nesse meu ramo de negociação de petróleo. Ele me via com expertise na área externa. Qual foi a consultoria que justificou esses 700 mil objetivamente? Na verdade, eu acho que eu nem mereci esses 700 mil, eu acabei recebendo para não me sentir constrangido com isso. O que o senhor falou para ele? Que tem petróleo na África, então? Não. Então seja mais específico na resposta, seja objetivo. Qual foi a consultoria? Minha consultoria que tinham várias oportunidades de pequeno porte, que poderiam atender a perfis de padrão de empresários como eu e ele hoje, que a gente podia entrar adquirindo pequenas participações em blocos de alto risco. Em Benin também? Em Benin não tinha, o único bloco que tinha era o bloco 4, os outros blocos não eram prospectivos. Mas tem vários países na África, tem Costa do Marfim, tem Senegal, tem Mauritânia, tem muitos países que podem investir com muito risco, mas com baixos valores de investimento. Por que o senhor Eduardo Cunha também recebeu valores do senhor João Henrique? Desconheço por completo. Eu não tenho mais perguntas, eu passo ao Ministério Público. Obrigado, silêncio. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Tenho aqui uns breves esclarecimentos. Quem seria Jorge Gabriel Soriano? Por orientação do meu advogado, não irei responder. Francisco Canas. Igualmente. Quando o senhor prestou um depoimento no Ministério Público, o senhor, em relação aos bloqueios de valores na Suíça, na sua conta, na realidade, entraram aproximadamente 4 milhões e 800 mil dólares. E, de acordo com as informações do último extrato, via 18 de novembro de 2015, havia 463 mil dólares. O senhor prestou um depoimento e avaliava que algo em torno de 1 milhão e meio de dólares haviam sido bloqueados. Perguntado da diferença, falou que uma parte foi perdida por investimentos mal sucedidos, sendo que o depoente transferiu algo em torno de 2 milhões de dólares para negócios na República do Congo em conta indicada pelos contatos do depoente, no país africano. Que esse dinheiro foi transferido como investimentos em negócios no Congo. que o depoente investiu em informações sobre oportunidades, que não foi feito nenhum contrato a respeito desses pagamentos para o Congo, que esses valores foram gastos ao longo de 2 ou 3 anos. O depoente também tinha um cartão de crédito vinculado a essa conta, tendo gasto aproximadamente mais de 150 mil dólares de despesas pessoais. Esses investimentos, cerca de 2 milhões no Congo, foram feitos mesmo? É verdade isso? O meu depoimento que eu falei foi todo verdade e provavelmente, futuramente, se eu sair daqui, eu pretendo resgatá-los, caso ainda existam e caso a pessoa aceite me receber, o meu contato lá. Eu só não quero esclarecer em detalhes, porque ele é uma pessoa privada e não tem nada a ver com essa situação que eu estou vivendo. E tem alguma, algum dessas, uma dessas pessoas, tem uma informação sobre envolvimento em contrabando? O senhor tem algum envolvimento? Não, nenhum, não desconheço por completo. E só um esclarecimento, a última checagem do meu extrato, que eu consegui ter em 2017, tinha algo em torno de 1 milhão 670 mil dólares, deve ter mais que deve ter caído alguma aplicação retornando, que são debêntures, deve ter algo acima de 1 milhão e 700 mil dólares, eu acredito, suficiente para pagar os 700 mil dólares, que está sendo, que eu entendo que... Esse Jorge Soriano aqui já foi denunciado por contrabando, não sei se o senhor sabe. Não, desconheço por completo. O senhor, no procedimento de contratação, o senhor deu alguma coisa em troca por 700 mil ou não... Nunca ofereci nenhuma contrapartida, não passei nenhuma informação ilícita sobre, no caso específico, sobre o campo do Benin. Aqui, a Comissão Interna de Apuração da Petrobras, ela apurou que o senhor, em tese, supostamente, teria orientado a manipulação de dados e informações com o objetivo de melhorar o resultado econômico do projeto, não atendeu a recomendação do Diretor Executivo quanto a Doing Business, omitiu informações do Comitê Superior à Decisão, o Comitê Integrado à Avaliação, a Diretoria Executiva e o Conselho de Administração Relativa à Capacidade Financeira da CBH, renunciou à relação de due diligence e a obtição de garantia do CBH, interferiu na avaliação técnica do Intertec do grau API, do óleo de referência do projeto, interferiu na avaliação técnica, solicitando a antecipação da auto-produção do primeiro óleo, não obteve as representações, se necessário, do CBH para a insinatura do FOA, enviou a proposta no vinculante do CBH sem aprovação do Diretor Internacional. Na época, foi questionado sobre isso, o senhor falou que o depoente ia dizer que não teve acesso a essa apuração e, por ora, prefere não se manifestar, que todos esses pontos estão sendo esclarecidos numa ação trabalhista que o depoente está movendo em face da Petrobras. O senhor pode esclarecer esses pontos aqui? Sim, como os senhores, vossa excelência, podem ter verificado, a maior parte das minhas testemunhas são testemunhas que eu pedi para os meus advogados colocarem no hall de convocação, são testemunhas técnicas com as quais eu não tenho nenhuma relação. E todas elas, sem exceção, demonstraram cabalmente que eu não tenho nenhuma, seria impossível da minha parte, pelo sistema de governança da Petrobras, principalmente, diferentemente de uma licitação, aquisição de um bloco exploratório, é praticamente impossível que alguém sozinho consiga convencer toda uma estrutura de governança como é forte na Petrobras. Tanto a parte do doing business, que teve o advogado ERC, a parte do direito geral Júlio Zane Rich, que comprovou que a parte técnica estava toda azeitada, que eles mesmos tinham todas as informações que foram passadas para a diretoria, ou seja, tudo isso que a CIA colocou, e gostaria até de reforçar, todos os termos de declaração da CIA negam o que a própria CIA coloca, só que a CIA simplesmente desconsiderou e, para mim, eu estou sofrendo uma perseguição junto à Petrobras, por que razão eu não sei ainda. Vou interromper aqui pelo tamanho do áudio.